No início da noite desta sexta-feira, um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa na rua Candói, em Capitão Nando das Mares. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 18 horas e 10 minutos e rapidamente os agentes chegaram no local e iniciaram o combate às chamas, que se propagaram muito rápido na casa que é de madeira. Da residência, nada pôde ser salvo e os agentes dos bombeiros garantiram que o fogo não atingisse as residências próximas. Sete filhotes de cachorros foram encontrados também no local e foram resgatados pelos bombeiros sem ferimentos. Na casa, não havia nenhum morador no momento do ocorrido. Vizinhos ouviram barulhos e perceberam o fogo e acionaram os bombeiros. O proprietário do imóvel, que mora ao lado, só percebeu o incêndio após vizinhos avisarem. Apesar do susto, não houve feridos e apenas danos materiais de grande monta no imóvel, que possui seguro. Um dos vizinhos, Leodir Gonzato, havia acabado de chegar em casa quando percebeu o incêndio. Isso, mais ou menos 10 para as 6 da tarde, 5 e 50 da tarde, eu acabei de chegar do trabalho e estava lavando uma louça aí na minha casa, estava fazendo os trabalhos ali, meu filho mais novo e acabamos escutando dois estralos, dois estralos bem fortes e alguém gritando. Aí fomos atender na frente da casa e não era. Aí abrimos a porta dos fundos e se deparamos com um incêndio já tomado conta da casa. E questão de segundos aí foi questão de, sabe, não tinha mais o que fazer. A gente ficou sem saber o que fazer, não sabia se proteger a nossa casa, se proteger alguém e tal. O proprietário da casa chamando por alguém, por alguém, pelo inquilino, mas graças a Deus acho que pelo jeito não tinha ninguém em casa. E foi muito rápido, muito rápido mesmo e, cara, uma coisa assustadora, assustadora mesmo. Muito medo, muito medo. O problema é passar para outra residência também onde vocês estavam, né? Havia um risco. Correto, correto. Havia porque a minha casa, onde que estava o incêndio, questão de 10 metros mais ou menos, então o medo foi muito grande, muito grande. Por sorte ninguém ficou ferido. Graças a Deus, graças a Deus ninguém foi ferido. O agente do Corpo de Bombeiros, João Pereira, falou sobre a ocorrência atendida pelos bombeiros de Catão. Bom dia aos amigos ouvintes. É afirmativo aí por volta das 18 horas, né, dessa noite, de sexta-feira. Fomos acionados aí do incêndio residencial, residência de madeira, né? Haja visto que é uma residência de madeira, o incêndio se propaga muito rápido, né? Felizmente não tinha ninguém no momento do incêndio na residência, né? Fizemos o controle do incêndio, fazendo o resfriamento das paredes para que não houvesse as propagações nas residências ao lado, porque são próximas, né? Tivemos esse cuidado. E agora estamos fazendo a parte do rescaldo aí. Muito bem. Vizinhos aqui, que moram perto daqui, ficaram assustados, né, João? É, devido a grande proporção, né? As chamas tomaram uma dimensão muito grande, né? Porque se é um ambiente de madeira, o material, ele se queima muito rápido, se propaga, né? É uma casa de madeira aí, você vê com bastante química, que é pintura, né? Madeira dupla. Então, ele dá uma lavareda muito alta, né? Então, a gente teve esse cuidado para não deixar se propagar para os ambientes arredores, né? E fizemos o controle aí, graças a Deus, sem vítimas. Teve alguns filhotes de cachorro que foram encontrados aqui, né? É, no momento que a gente estava fazendo o controle das chamas, a gente escutou uns filhotinhos de cachorro, né? E com todo o cuidado, foi retirado, entregado aqui para os moradores próximos, né? Foi apurado que no ambiente residia um casal de pessoas com uma criança, né? No momento, ninguém estava no local. Com informações para a programação na Interativa FM, repórter Roberto Pereira.